Cu Cu Olha Alô O que? Que Que Alô Uh Ah ah Que, que, que Deixa eu ver Bucky Um, três, e três, e três, e três, e três, e três. Where is Umbrella? Umbrella. Where is Umbrella? Show me. Then what next? Nene. Yes. Nene. 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 Annie. Uuuu. Nene. Nene. Uuu. Nene. gripe, gripe, nele, nele, ae, ane, buscamos, ane, sura, balé, sura, ane, ane, sura, sera, baris, sura, sera. Deixa eu ver se ver. Deixa eu ver.